Bahia autoriza obras para o VLT de Salvador. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolleybus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, deu sinal verde para o início das obras do veículo leve sobre trígios VLT lá na região metropolitana de Salvador. O projeto envolve três trechos de trígios, da Ilha de São João até Calçada, de Paripe até Águas Claras e de Águas Claras até Piatã. No total será 36,4 quilômetros de trígios e com 34 paradas, abre aspas, para o governador. O projeto original cobria apenas até o subúrbio, mas revisamos o plano e decidimos expandi-lo por diversas razões. Explicou o governador, né, que também enfatizou a importância de proporcionar mais mobilidade para a população de subúrbio e esclareceu que, abre aspas, as obras serão realizadas de forma paralela. E segue aspas do governador, o trem de subúrbio era muito importante para nós comerciantes porque facilitava o acesso do povo suburbano até aqui. Isso aumenta o movimento do comércio, então a importância econômica era grande. Quanto ao VLT vai ser muito melhor, mais confortável e inovador, porque o trem estava obsoleto. Além de melhorar a locomoção, o design e a estética também são significativos. Vai ajudar muito o comércio, vai agradecer novamente, ficou excelente. Fecha aspas para o governador. A estimativa é que esse VLT, os três eixos estejam prontos e operando até 2027. O governo do estado da Bahia tentou, até chegou a assinar um contrato para o monotrilho de Salvador, mas acabou rompendo o contrato porque esse projeto não conseguiu ser tirado do papel. e agora temos esse novo contrato assinado para o VLT de Salvador. O que você acha desse projeto? Me conta aí nos comentários. E é isso, pessoal. Essa informação que a gente tem lá do estado da Bahia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço.